Olá, bom dia. A Agência Nacional de Telecomunicações realiza hoje a licitação para as frequências de telefonia 4G e internet para as áreas rurais. Vamos ao vivo à sede da Anatel em Brasília, onde acontece a abertura dos envelopes das empresas que apresentaram as propostas. A repórter Malu Parado tem os detalhes. Bom dia, Malu. Olá, bom dia, Adriana. Seis grupos econômicos apresentaram propostas para a licitação da telefonia 4G e internet banda larga para as áreas rurais. Essas propostas foram apresentadas na terça-feira da semana passada e os envelopes vão ser abertos hoje aqui na Agência Nacional de Telecomunicações. Na faixa de 450 MHz que foi disponibilizada para a internet banda larga no campo, será vencedora aquela empresa que oferecer o menor preço ao consumidor. Caso não haja propostas ou sejam insatisfatórias, esse lote, essa faixa vai ser ofertada junto com a frequência de 2,5 GHz, que é a frequência da telefonia 4G. E neste caso serão os vencedores aqueles que oferecerem os melhores preços pelo direito de exploração do serviço. O valor mínimo dos 273 lotes é de 3,8 bilhões de reais. O objetivo da Anatel é fazer com que haja uma melhoria na demanda, na oferta do serviço diante da crescente demanda que o Brasil vem registrando nos últimos anos e também melhorar a infraestrutura para os grandes eventos internacionais que o Brasil vai receber nos próximos anos. A implantação da telefonia 4G, por exemplo, vai começar pelas cidades que vão sediar os Jogos da Copa das Confederações em 2013. Adriana. Obrigada, Malu. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a licitação da telefonia 4G. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.